Opa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje, gente, vamos dar uma andada aqui com o Muriá Na verdade, vamos ir num lugar que eu nunca mostrei, gente Vamos lá, por um lado da polícia rodoviária Quer dizer, é coisa confeita, né, gente? É porque agora eu tô numa era fitness Fitness, né, gente? Só de caminhada mesmo, só caminho, gente Faz mais nada, nem dieta, olha que caos Nem dieta, caos, olha que caos, gente Um caos, né? É porque eu não faço dieta nem nada, não Só caminho mesmo, sabe? E aí hoje eu vou levar vocês Vou até lá na polícia rodoviária e volto, gente É bem longe, tá? Bem longe mesmo, uns 3km andando Então hoje eu vou levar vocês Engraçado que eu pensei, eu vou sair mais cedo Porque não tem sol, né? Foi só eu sair com o desgredo do sol, gente Como sempre um caos acontecendo Aqui, ó, nós vamos ter que pegar Passar pro lado de lá e subir lá em cima No túnel, tá vendo? Nós vamos chegar lá em cima e subir aqui, gente Vamos passar pro lado de lá Porque Só assim que tem como acessar lá em cima Então causa esses carros aqui, né, gente? Porque eu gostei de matar-me Vamos lá, agora tem a segunda parte Chega! Pronto, gente Vamos subindo, então É, lá pra cima Olha a carreta Furacão Meu Deus, gente A carreta foi embora de Muliaé já Mas vamos subindo, então, ok? Porque esse vídeo Vai ser um Um ok Caos Vou falar bastante caos nesse vídeo Misericórdia Nesse povo chato Aprender, tá? Você é insuportável, gente Você é insuportável, tá? Mas é isso, ó Nossa, esse short tá estranho Tô com short Tô até com tênis Caminhado, shorts E tudo mais, tá, gente? Só que o short tá muito curto Não estou gostando Olha, tem vários caminhões Tudo mais Vamos torcer Pra gente não ser atropelado, né? Tem um clássico O que aconteceu isso na rodovia Mas é isso, né, gente? Vamos indo Olha, viaduto sobre o acesso É... A Mirai No caso, Mirai é pra lá, né, gente? Olha só o túnel aqui de cima Ó, que caos Tá vendo? Olha que bonito Ai, gente Tô com medo de sério Tô com medo de passar aqui mesmo, tá? Esperar aqueles caminhões vindo Ah, na verdade foi já a vez, gente Se não atropelar É bom que dá views, né? Aí se eu sobreviver Esse daqui Vou cortar lá pro hospital Ai, credo, gente Que horror Ai, misericórdia Mas é isso, né? Essa visão lá de baixo Passando por cima do túnel Legal, gente Então Bora começar a nossa caminhada, hein? Aqui tem duas faixas, né? Do lado de cá Mas lá pra frente vai fazer assim, ó Vai ficar um acostamento aqui Pra gente caminhar, né, gente? Mas mesmo assim Eu gosto de ir aqui, ó Se eu pudesse pular Vou até lá no meio do pasto, né? Porque eu sou desse Mas só que não vou pular, não Gente, eu acho tão bonito Carreta passando assim Com carros por cima Parece muito uma mãe Carregando seus filhos, né? Por isso que essas carretas A gente chama cegonha, né, gente? Com essa inspiração de name De nome Seguindo, gente Esse caminhão aqui, ó Passa sem dó, tá? Por isso que eu até vim aqui Mais pra acostamento aqui, tá vendo? Porque Olha só Passam muito perto E sem dó, misericórdia Gente, esses que passam perto demais Um verdadeiro caos e absurdo Olha só Pra cá Temos a vista Do bairro Dornelas Tá vendo? Depois nós vamos passar lá, gente Vamos falar lá em cima Ó Pra perto do colino Na volta Mas tá muito longe Isso acontecer ainda, né? Porque nós não tá Nem na metade do caminho ainda, gente Falta muito ainda Nossa, eu tô cansado já Tá com o escredo Mas é assim mesmo, hein, gente? Pra emagrecer É assim Não tem jeito Então vamos seguir Caminhões aí, gente, ó Aí aqui agora, tá vendo, ó A faixa é estreita, tá vendo? Tem um acostamento Que aí dá pra gente andar mais tranquilo Vai ser agora Mas eu vou conseguir aqui em cima, tá? Teve um caminhão verde Que passou quase em cima de mim ali Antes daquele branco um pouquinho Eita É, gente, né? Passo não Esqueci de trazer a garrafinha de água No vídeo passado Eu subi lá no morro, lá da roça, né? Aí é... Falaram que era pra... Traz uma garrafinha de água Que me hidratar e tudo mais E eu pensei em trazer hoje, mas... Esqueci, nem passou na minha cabeça Mas é, gente Vamos indo, então Estamos, gente Correndo risco de vida, tá? Estou correndo risco de vida Aqui nessa rodovia, tá? É... Eu fiz um vídeo aqui, Muriel É... Teve uma vez Eu não lembro o nome Eu acho que é passeando pelo bairro Dornelas, sabe? Aí eu vim só até aqui, sabe? Lembra que eu falei Ah, lá pra frente fica A churrascaria do Gaúcho e tudo mais Esse aqui e o outro E... Eu vim até aqui E daqui eu voltei pra trás, né? Agora, nesse vídeo Iremos ir até lá na Polícia Federal, gente Então daqui pra frente pra nós No caso pra vocês É inédito, né? Porque eu já Vim fazer caminhada aqui Outras vezes Igual eu tô falando Tô tendo Essa frequência De caminhar agora Tive que caminhar à toa, né? Porque antes eu caminhava Pra gravar os vídeos E agora eu tô caminhando Para ter essa redução gordural no corpo Quer dizer Pra ter esse emagrecimento Vamos ver se eu vou conseguir, né, gente? E te falando mais Eu tenho algumas novidades Para contar pra vocês, tá? Então aguardem que logo mais no vídeo E aí contar Cheque! Deixa eu ver aqui, né? Porque também agora mesmo Vem um carro daqui De dentro de mulher E me atropela, né? Essa aqui é a BR, gente Não sei se é BR-116 101 Acho que é BR-116 Não sei Não me pergunto Porque eu não faço nem ideia Essa aqui é a rodovia Rio-Bahí Isso eu tenho certeza que é, tá? Inclusive Se eu seguir andando aqui reto Eu vou parar lá no Rio de Janeiro Esse caminhão E porém Que a gente toma um susto, doido E tipo Igual aquele lá da frente Que é grande Que é dois Eles ventam muito Eles ventam Tipo um assim, não Mas se esse caminhão Venta, gente Cruz credo Quase arranca a gente daqui Joga lá no meio do pasto Ai, misericórdia Nós não estamos em dia bonito E Muriá é hoje de novo, não tá? Olha só Ai, que caos Esse caminhão Ventando Mas é mais um ali E o caos está a acontecer Eu não vou balançar a mão Pra eles buzinar não, gente De jeito nenhum, tá? Porque eu não sou desses Outro dia que eu vim cá Eu postei isso que Tipo assim Eu postei no WhatsApp, né? Os status E aí teve uma mulher Que comentou assim Cuidado que um caminhão desse Vai te parar Vai te carregar, hein? Ai eu falei Assim Quem dera Quem dera Se me carregar Isso é um sonho Viaja de graça De caminhão Mas dependendo Pra que que fosse Também, né? Porque dependendo Do motivo que fosse Que a pessoa Estaria querendo me levar Eu não queria ir, não Misericórdia mesmo Graças a Deus Chegou nosso sombrinho Aqui agora Porque sol tá quente, tá? Foi só eu falar Eu penso Nossa, você é ótimo Gravar esse vídeo hoje Porque não tem sol Tá nublado Eu que me engano, tá? Eu que me engano, gente Mas é isso Vamos seguir Os passos de Jesus Vamos lembrar Olha, agora essa parte aqui, gente Pertence A parte do pedágio paga, né? Inclusive foi um caos aí Essa gente aí Reclamando Que agora tem que pagar Pra ir pra Leopoldina Muita gente trabalha Pra ir pra Leopoldina E tem que pagar pedágio Agora pra ir pra Leopoldina Mas quando a estrada Tava ruim também Eles reclamavam Que a estrada tava ruim, gente Então não tem nada bom Pra essa gente Nada bom Porque Tendo pedágio A empresa, né? Fica fazendo manutenção Na rodovia e tudo mais E sendo assim Fica boa a rodovia, sabe? E do outro jeito Tava um caos Tava tudo Esburacado e tudo mais Porque depende de governo Vocês já viram, né? Como é que é A gente tem a garagem da Rio Doce, ó Tá vendo? Pra Rio Doce Aí tem Vários ônibus aí, tá vendo? Então da Rio Doce mesmo Tem outro também Da Pássaro Verde São vários ônibus Vários Mas é isso Inclusive Sempre quando a gente Tava vindo Do Rio Eita Eita Estranho vento demais Igual tava falando Sempre quando a gente Tava vindo do Rio A gente para aqui Nessa garagem, ó Pra trocar de motorista Sabe? Quando a viagem Quando o ônibus segue Daqui de Muriá Pra outro lugar, né? Aí eles param aqui E trocam de motorista Um absurdo Um caos Atrás da nossa via Aqui eu vi Né, tá gente? Rapidinho eles trocam Mais um caminhão, ó Esse não é do que venta não Nossa, venta demais Cê tá doido Olha, aqui tem uma arena Daqueles vôlei de areia Sabe, gente? Isso aqui lota Lota de gente Aqui de noite Isso aqui, ó Fica tudo cheio de carro Estacionado Demais Caminhão também Que cruz creme Misericórdia Zoa demais Olha esse que bonito, gente Azul Gostei Esse que eu gostei, ó AP Santa Clara Não, eu Tipo assim Eu tô correndo risco de vida Aqui, sabe? No apostamento Da estrada Mas isso aqui Tem várias gente Que caminha assim também Tá? Não é só eu, não E E Isso é porque Tem a pista de caminhada Aqui em Muriá, hein? Isso é porque Tem a pista de caminhada Aqui Tipo, grandona E eu tô caçando o quê? Chifre na cabeça de cavalo Ah, igual eu tava falando Aí, à noite Quando eu venho caminhar aqui Fica um monte de carro ali Tá vendo? Chama Arena Cicobi Aí fica um monte de gente ali Jogando, gente É Esse negócio de vôlei De areia Acho que é vôlei mesmo É beat tênis Que eles falam, né? Não tem areia da praia Pra fazer Mas eles trazem areia Diretamente copa Caga, galera Ai, tá um absurdo Gente, tá um caos aqui Já estou cansado Ofegante Mas vamos seguindo Ó, mais um, ó Eita Eu não falei Quando é de dois assim Venta Não sei por que mais Venta Aqui, ó É o Trevo Que vai lá pro Bairro João XXIII Sabe? Quando o parque de diversões Tá aqui em Muriá Ele fica lá no João XXIII Aí nesse lugar aqui Que nós passamos Só pra ir Eita Lá pra Pra lá Assim que fica Ó No Trevo Lá também É Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que algum dia Eu posso vir, né? Fazer um vídeo Pelo João XXIII Afora Não quer dizer Caça Chifre na cabeça de cavalo Gente, olha isso Ah, até que enfim Voltou É Estamos chegando agora Pé próximo A polícia Federal, gente Eita misericórdia Será que iremos Sair vivos? Será que a polícia Federal vai me prender Por eu ter filmado O Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida? Veremos Aqueles, né? Eu não supero, gente Não vou superar Não adianta, tá? Esse negócio do Do homem ter me xingado E falar que eu falo caos Me deu uma estabilizada Mas não esqueci ainda O que eles fizeram comigo Aparecida, não, tá? Os metros A gente acha que é perto Mas é lá Não sei aonde ainda, gente Tem que ver Essa curva aqui Lá pra frente ainda Ou seja, né? Tá longe pra desgramar Pra nós voltar Mas é por aqui Que fica o Gaúcho É... Tem um hotel É o Ibis Muriae também Tem que ter carteira De motorista Eu ainda não tenho, né? Não, não Os carros Tudo descendo Pra ser alugado Cheque É... Aí aqui, gente Antes que me julguem Eu não sou o único, tá? Que faz isso aqui Tem um monte de gente Que... Só que eu não vou filmar Não filmei nenhuma Mas nem vou filmar Eles correm mesmo Na rodovia, sabe? Eu não estou nesse nível ainda, né? De correr Porque senão Com certeza Ele me fará desmaiar Mas tem um monte de gente Que é desse jeito, tá? Misericórdia Tem concessionárias De trator aqui também Tá vendo? Um monte de trator lá Dá pra ver, gente Olha lá, tá vendo? Um monte de tratores É isso, ó A polícia É... Rodoviária Ali na frente Ai, misericórdia Gente, sempre fico com medo De passar ali Ias brigar Fala assim Ah, que não sei Que não sei o que é lá Rodovia não é lugar De caminhar, não A churrascaria do Gaúcho, né? Gaúcho churrascaria Que eles falam É aqui, gente, ó Nossa, quase que eu passei Nem mostro Será que a raiva Estivesse esquecido de mostrar? Mas é nesse lugar aqui, tá vendo? Aqui, ó É... Aí eu sempre quis vir aqui Mas nunca... Não sei Nunca fiz força de vir, não Talvez um dia eu venha E gravo pra vocês Esse aqui é o hotel Que eu disse, né? Quando a gente coloca Hotel em Muriá, é... Sempre aparece esse aqui, né, gente? Olha só Que absurdo Aí a polícia, gente Ali na frente, tá vendo? Mas tem até um policial lá Então... Eu irei voltar Para trás daqui Para evitar, né? Evitar também Vamos aí Chegamos aqui agora Na polícia rodoviária 191 E vamos voltar agora Para trás Olha só os caminhões Chegas E é isso, né? Vamos voltar agora Policial Estão indo para cá Agora mesmo Vem bater boca Comigo, né? Aí vai ser um caos Eu não vou passar ali não, gente Vocês vão me desculpar, tá? Mas depois dá algum problema Para mim Porque esses policial Porque esses policial É indecente Até falar que chega, né? Não volta para trás, então Mas é ali a polícia rodoviária, gente Porque é a primeira polícia Eu sempre fico medo, gente Não devo nada Mas eu sempre fico medo Então é isso, gente Vamos seguindo aqui Agora tem dois recados importantes Para dar para vocês Deixa só esse caminhãozeiro Passar aqui Que eu vou falar Porque senão vocês não vão escutar nada A gente está me seguindo Aquele lugar amarelo ali Está vendo? É o lugar de adulto Fazer as coisas Escondidas Os amantes, né? Os amantes O amor Escondido O amor proibido O motel Esqueci o nome Nem sei o nome desse motel Gente Mas vocês têm coragem Em motel, gente? Eu fico vendo essas coisas Me dá um nojo Tipo Pessoa Sem roupa Em cima da cama Mesmo que lavar a roupa, gente Não tem como Eu tenho Muito nojo Não consigo, tá? Nem adianta Tentar Tipo Acho que motel ainda É bem pior que hotel, né, gente? Porque Não sei O hotel pra mim Tem cara de mais limpo Do que motel Não sei porquê É, mas então Vamos aos recados, gente Estamos prestes a bater Onze mil inscritos Aqui no canal Estamos com Dez mil Oitocentos e vinte e quatro Eu acho Falta aproximadamente Duzentos inscritos Pra gente bater Onze mil E eu conto Com a ajuda de vocês, gente Inclusive Se for a primeira vez Que você está assistindo Este vídeo Já deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra ajudar Esse vídeo, né? Comenta alguma coisa também Nem que seja Me xingando Nossa, dá muita pressão Esse somel Passando assim Nem que seja Me xingando Pra engajar o vídeo E mais pessoas Virem assistir Pra gente conseguir Bater, gente Esses 11 mil inscritos Até o final de maio Tô com essa Meta Não sei se vou conseguir Provavelmente não Porque falta bastante ainda Mas se não conseguir Em maio Nem muito em breve Iremos bater Os onze mil inscritos Tô muito ansioso Pros onze mil inscritos E o segundo recado Que eu queria dar pra vocês, gente É que Sim A gente teve um show De patatinho patatá Ia ter em Muriaé Dia dez Onze E doze De maio Sexta, sábado e domingo Vamos ter show De patatinho patatá Aqui em Muriaé, gente No Robatino e Circas É Patatinho patatá Vai vir lá de São Paulo Pra gente É Assisti-los Aqui em Muriaé É Vai ter show Sexta, oito e meia da noite E sábado e domingo Às quatro, seis e oito e meia Tá O circo tá lá no Parque De Exposições em Muriaé Então bora assistir Esse Show De patatinho patatá, gente É Eu quero falar bem Sobre esse assunto aqui mesmo Porque Eu quero que seja um sucesso Aqui na minha cidade Porque eu sempre vou atrás Do patatinho patatá, né, gente Aí quando ele vem aqui na minha cidade Eu quero que eles tenham Uma boa impressão Quero que junte Bastante pessoas Tá Então é Eu espero Que Vocês são, né Quem tá aí também Se me ver lá Pode me gritar Mas tem que gritar, gente Porque se não gritar Não chegar e me cutucar Eu não escuto, tá Não, mas que eu vou tá lá Com um pacote de prata É igual um louco, né Louco, louco, louco da vida Então Se você me ver lá Me grita Que eu quero conversar com vocês, tá Eu vou tá lá Sexta Oito e meia da noite E domingo Às seis e oito e meia da noite, tá Eu vou na sessão da sexta E no domingo Porque Igual é dia das mães, né Vou ter que ir lá pra roça Pra casa da mãe No sábado de manhã Porque sábado, dia onze É aniversário do meu irmão Inclusive Parabéns, minha amiga Pelo seu happy birthday E... Eita E no domingo é dia das mães, né Aí eu vou ter que ir sábado pra lá cedo Ficar sábado e domingo à tarde voltar Aí eu vou voltar E participar do show das seis horas E oito e meia da noite No domingo ainda Em Muriaé Então vamos todos para o Patatipa da Tai Muriaé Gente Vai ser sucesso Eu tenho certeza Em nome de Jesus Espero todos vocês, tá Eu estou convidando Estou fazendo essa publi de graça, tá Eles não me pagam nada por isso Não, gente Mas quando a gente é fã, né A gente se sente na obrigação De fazer a publi Gratural Então É isso É Vamos seguindo aqui então, gente Eu não sei se eu gravo Eu vou gravar um pedaço No Dornelas Eu já gravei Não precisa gravar de novo, né Eu preciso Eu acho que não, né, gente Mas o vídeo foi esse, então Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo E se perder Eu faço a maracona Porque temos vídeo Todas as segundas, quartas e sábados O vídeo de quarta, gente Vou interromper o vídeo de quarta Não vai ser Um vídeo de Petrópolis Porque Eu vou lá no circo Gravar algumas coisas lá Para fazer a propaganda do show, né Pacati, patatá Vem aí, Muriaé Então O vídeo de quarta Não vai ser vídeo de Petrópolis, tá Vai ser um vídeo desse De hoje já era para ser Mas só que não Não vai dar tempo de ir Então vai ser quarta, tá E na outra quarta Eu gosto dos vídeos Normalmente de Petrópolis Ou show do patati e patatá Não sei ainda Tá sendo um caos, né Gente, tá sendo um caos Mas eu quero Fazer isso Pelos meus Friends Patati e patatá Olha lá, gente Tá vindo um ônibus Da Rio Doce lá Olha que chique Dá para nós filmar ele Tá, sabe Olha lá que bonito Gente Eu não quis que o Não quis que o motorista Me visse filmando Mas eu acho que não adiantou nada, né Espero ter pegado também, né Porque senão misericórdia Mas vamos lá Agora já estou chegando aqui Na entrada do Ornelas, gente Eu não vou mostrar do Ornelas, não Porque se vocês quiserem ver Vocês veem nesse outro vídeo Que eu falei com vocês, tá Que eu mostrei O bairro está o mesmo caminho Então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal E ative o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Se você perdeu Faça a maratona Porque temos vídeos Todas as segundas Quartas e sábados, tá bom O vídeo foi esse Um beijo E nos vemos por todos os quartos Ó, quero que todo mundo Patati e patatá Tchau É, meus amigos Olha só o morrão Que eu vou ter que subir Sempre tem o plano No final do vídeo, né, gente Hoje eu resolvi fazer Porque misericórdia Olha só Olha isso Esse morro Querei subir agora Isso é um atalho, né Porque se eu quisesse Eu podia vir por cá Essa rua aqui Mas eu quero vir pra cá Porque vai ser mais fácil Vou cortar um caminhão Olha só Dor nelas É por cá Ai, aqui esse morro, gente Olha isso Eu vi um vídeo no Não sei se no TikTok No Instagram O morro mais inclinado do mundo Isso aqui é muito mais, gente Do que aquele morro lá Se está, é doido Olha só Tá dando pra ter ideia Do jeito que é? Olha a casa Como é que fica É, isso aqui é muito inclinado Isso até é doido Isso aqui Se eu subir esse morro Já vale pra caminhar Inteira Que eu fiz lá na rodovia Ai, que caos, gente Vai, mas é isso, né Agora vamos simbora Já toca a buzina, né Meu filho E ele corte Mas é isso, gente Vamos buzindo Uma questão, gente Na verdade Um pedimento Que eu queria pedir também É Naquelas caixas d'água Lá em cima Eu queria ir lá Fazer um vídeo Sei lá Andando por aqui, sabe Ai, meu Deus Não é isso aqui, não Pra mim já era Essa rua Que não é isso ainda, não Aquela lá ainda Misericórdia Eita Vamos indo, gente Nossa, esse morro É uma parede, olha só Tá dando pra ter ideia Como que é Nenhum carro vem por aqui, né Só lá por baixo Eita Que misericórdia Mas é isso, né Pelo menos vou tomar Uma vista bonita, né De Muriá, é, olha só Mas aqui eu já vou entrar Nessa rua aqui, ó Vou subir mais pra cima, não É que a gente vai varar Lá no colino Aí, gente Se vocês quiserem Pode comentar aqui Que eu venho e faço Esse vídeo, tá Não adianta vocês comentarem Ou não, gente Eu vou ir, tá Nem é Nem é uma opção Vocês comentarem ou não Eu já vou ir mesmo Por aqui Que aqui já vai dar na rua Que sai lá no negócio Pra evitar eu subir o morro Eu já subo esse morro aqui E depois o outro é Vou ficar só mais um, né Eita, gente Hoje o dia tá que tá, hein Meu Deus do céu Que absurdo Esse vídeo tá sendo um caos Perdendo 40 quilos em um vídeo Olha só Com o escredo Mas vamos ir Pra ir pra caixa d'água Deve seguir aqui, né Não sei Onde que passa não, gente Nossa, tô cansado de ir mais Mas até aqui agora Mais fácil, né É só seguir nessa rua aqui Doguinho com medo Ainda bem que tá com medo Não tá latindo comigo, né Eita Mas é, nossa, gente Aqui a rua é até de chão ainda Olha, tá vendo Essa é a sua visão De Muriáer, tá vendo Lá sim o aeroporto, gente Ele é o bairro aeroporto E por trás Mas pra cá já é A barra Gaspar também A barra fica pra cá, sabe Gaspar Lá Ah, nem sei falar direito, gente Nem sei se eu tô Viajando É assim, gente Todo lugar que a gente vê Tem uma confecção, sabe Ali já tem uma máquina Da mesma que eu trabalho E é isso Tá uma casa bonita aqui Tá vendo, né Chique, gente Eu tenho que parar com esse vídeo Porque, nossa, Deus Já tá ficando longo, né Já tá 4 minutos, praticamente Depois que eu fiz o final Essa rua aqui é tudo de terra, gente Misericórdia Primeira vez que eu tô passando aqui Porque quando eu passo Eu tenho que passar Pular pela rua de baixo Então aqui é a primeira vez Também que eu tô passando Nossa, mas tá demais, tá Tô morrendo É, foi só falar Escuta que desligou, né Mas aqui todo lugar Que a gente passa A gente escuta De máquina de costura Impressionante Impressionante Como Moria é É o verdadeiro Polo da moda Ah, mas é isso, né Chegamos aqui no Colina Cout Cout Clube Mais um bitelo no morro Aqui pra gente subir Mas é isso, né Queria muito fazer um vídeo também Pelo Colina Mas só que eles não deixaram Gente Entrei em contato Pra pedir Mas não deixaram E pra virar sócio É muito caro Acho que 3 mil e tantos 4 mil e tantos E ainda segue pagando 200 e tantos por mês Então pra mim Não compensa, tá Porque tem só uma piscina Tem academia Academia A gente pode Pra quem não é sócio Pode fazer, sabe Aí é baratinho Esse 80 por mês É um negócio assim Quando Eu apressei Olha, começou o caos Dos cachorros, né Começou Ai, Deus Tem um ali Tem um ali Gente Vamos seguindo, né Olha que vista Bonita que temos aqui Por do sol Em Muriáé Misericórdia Gente, o manhã Ele pegou Tem um pedaço de pau Por causa do cachorro Então ele deve Morder, né Para ter nele Assim Olha só Temos uma vista Da cidade aqui Ai, misericórdia E já foi 6 minutos De vídeo, né Gente O vídeo foi esse mesmo Tá, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau